Olá, pessoal! Bem-vindos ao quadro! Nesta aula, eu quero propor a vocês a resolução de um problema que é muito comum no dia a dia de pessoas que viajam muito e que precisam alugar um carro durante a viagem. Seja passeio ou a trabalho, esta prática é muito comum no mundo todo. Vamos imaginar que você é o viajante e que ao chegar em uma cidade, vocês têm três opções de locadoras de carro. A locadora 1 cobra R$ 40,00 a diária e R$ 0,30 por quilômetro rodado. A locadora 2 cobra R$ 30,00 na diária e R$ 0,50 por quilômetro rodado. Já a locadora 3 cobra R$ 60,00 a diária, mas a quilometragem é livre, ou seja, independente da distância percorrida, você pagará um valor fixo. Vamos chamar de C o custo que vocês vão ter para alugar o carro. Como eu disse, no caso da locadora 3, independente da distância percorrida, vocês vão pagar o mesmo valor pela diária. Mas, no caso das locadoras 1 e 2, a distância percorrida influencia nos custos, ou seja, para 1 e 2, a distância percorrida é uma variável. Vamos definir, então, as funções que determinam os custos para cada uma das locadoras, começando pela locadora 1. O custo do aluguel na locadora 1 é igual a uma parte fixa, que é o valor da diária, mais a parte variável, que depende da distância percorrida. Na locadora 2, os custos seguem o mesmo padrão. Então, vocês pagarão o valor fixo da diária, mais R$ 0,50 por quilômetro percorrido. Já na locadora 3, independente da distância percorrida, o valor será sempre fixo e igual a R$ 60. Estão aqui as três funções que determinam os custos que vocês terão ao optar pelo aluguel do carro em qualquer uma dessas locadoras. Agora que nós já determinamos as funções, eu vou representar para vocês, no mesmo plano cartesiano, os gráficos que representam essas funções. Antes de representar o gráfico, eu preciso determinar os pontos. Como nós estamos trabalhando com funções que possuem apenas uma incógnita, no caso, a distância percorrida, nós estamos trabalhando com funções do primeiro grau. O gráfico de toda a função do primeiro grau é uma reta. E para determinar uma reta, eu preciso definir apenas dois pontos. Vou começar, então, considerando que vocês acabaram de pegar as chaves do carro nas três locadoras, ou seja, a distância percorrida ainda é zero. Neste momento, será que vocês já estão pagando pelo carro? Vamos verificar? Para a locadora 1, quando o D vale zero, o C1 vale 40. Isso significa que, ao pegar as chaves do carro, na locadora 1, vocês já estão pagando 40 reais. Na locadora 2, quando a distância percorrida for zero, o custo será igual a 30 reais, um pouco mais barato que a locadora 1. E na locadora 3, como o custo independe da quilometragem rodada, ao pegar as chaves, vocês já estão pagando o valor da diária, que é de 60 reais. Agora, vamos considerar que vocês vão percorrer 50 km por dia. Para encontrar o valor dos custos, basta substituir o D por 50. Substituindo D por 50 na primeira equação, que representa o custo na locadora 1, vocês vão encontrar o valor de 55 reais. Substituindo, na segunda equação, vocês também vão encontrar o valor de 55 reais. E na locadora 3, independente da quilometragem, vocês vão pagar a mesma diária. Agora que nós já temos dois pontos, nós podemos traçar as retas que representam os custos na locadora 1, 2 e na locadora 3. Mas a construção do gráfico e a análise do mesmo, nós faremos na próxima aula. Não percam!